Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Bora ficar um pouquinho mais informado em relação ao mundo do futebol, porque tá começando mais uma edição do Super 11. O mascote Galo Doido mandou uma carta pedindo desculpas à jogadora Vitória Calhau pelo episódio ocorrido durante o jogo do Galo e Caldense. Ela leu em voz alta a carta e desculpou ele, mas afirmou que o mundo é muito machista e isso não pode acontecer em nenhum lugar. A Ponte Preta anunciou o João Brigatti para o lugar do demitido Gilson Kleina. O técnico conseguiu liberação do Sampaio Correa e assinou um contrato até o final do ano. Vila Nova apresentou dois gringos hoje no clube, Richard Salinas e Emanuel Biancutzi. O último é primo de Lionel Messi e ambos já estão registrados na CBF. Os representantes de Rony se acertaram com o Atlético Paranaense pela venda do jogador ao Palmeiras. Ele viaja para São Paulo no final de semana para assinar um contrato de 5 anos. E a Yatou Rê hoje teve mais uma conversa com o Botafogo e falou que gostou bastante da oferta apresentada. O volante prometeu dar a sua resposta final amanhã, já que ele deseja ter uma última conversa com a sua família sobre o assunto. Barcelona apresentou agora de tarde Martin Breitwight no Camp Nou. O jogador assinou um contrato de 4 anos e meio e ficou com uma multa recisória no valor de 300 milhões de euros. O seu número no time catalão é o 19. A Federação Espanhola de Futebol não autorizou o Leganes a fazer uma contratação porque perdeu o Breitwight para o Barcelona. E o time agora ficará sem poder contratar uma peça de reposição? Segundo o Jornal As, Real Madrid não procurou o Sérgio Ramos para renovar o seu contrato que termina em 2021. E para ganhar um dinheiro em cima do jogador, o time merengue precisa vendê-lo na próxima janela de transferências. Alguns clubes da Europa já estão de olho. Thiago Silva pode parar no Milan na próxima janela. O agente do jogador afirmou que caso o Paris Saint-Germain não renome seu contrato, o jogador estuda um retorno ao time rossonere. Lembrando que o brasileiro já está livre para assinar um pré-contrato. O ídolo holandês Rudi Gullit falou em entrevista que Virgil van Dijk não ganhará uma bola de ouro. Ele falou que se existia uma possibilidade do zagueiro ganhar, era na última edição. O holandês falou que a mensagem que a premiação passou elegendo o Messi foi que van Dijk nunca irá ganhar uma bola de ouro. O Tuto Sport lá da Itália publicou que Gabriel Jesus entrou na mira da Juventus e a velha senhora prepara uma oferta de 70 milhões de euros ao Manchester City na próxima janela. O técnico Maurício Sarri gosta muito do futebol do brasileiro e quer fazer uma dupla de ataque com ele e Cristiano Ronaldo. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Super 11. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, beleza? O que vocês acham aí desse episódio do Galo Doido com a zagueira Vitória Calhau. Falem também sobre Gabriel Jesus lá na Juventus. Comentem também sobre a declaração aí de Gullit falando sobre Van Dijk. Falem sobre o que vocês quiserem. Tamo junto galera. Valeu. Falou. Falou.